Este é o John. John é um americano em uma viagem de negócios em São Paulo. É a primeira vez dele no Brasil. John nunca teve muita sorte com mulheres. Esta é Thaís. Ela é rebelde, engraçada e extrovertida. Thaís não é uma grande fã de regras. Normalmente John nunca teria nem chance com uma garota como Thaís, mas hoje é o seu dia de sorte. Esta é a Heather. Ela é uma velha amiga brasileira de John que ele conhecia dos Estados Unidos. Heather é amiga de John e Thaís. E aí, John! E aí! É tão louco ver você aqui no Brasil! Eu sei! É louco! Então, eu tenho um amigo, Thaís. Ok. Oh, Thaís! Olá! Olá! John ficou lá com os lábios balançando de vergonha. Ele nem percebeu que ainda estava fazendo aquela cara de pato estúpida, porque ele estava muito atraído por ela. E então, algo peculiar aconteceu. Heather acabou sendo o cupido perfeito. Ela falou do trabalho de John como se fosse algo muito importante e impressionante. Ela contou histórias de como John era o único com quem seu cachorrinho era amigável. O cachorro era conhecido por ser um monstro terrível com todas as outras pessoas. Eu sou a melhor pessoa do mundo. Obrigada. Congratulation. Bem, obrigado. Oh, sim. Eu não sei o que você está falando, mas eu vou... Take o compliment. Você já está no bar de Vila Madalena? Não. Você deveria ir. Eu vou te levar. Eu vou te levar. Ok. Ok, sim. Eu vou fazer isso. Você pode. Ok. Eu vou te levar. Obrigada. Eu não sei. Olá. heu, esse é o John. Olá. Olá. Obrigado por favor. Olá, bem-vindos. Obrigado. Olá. Como você está? Muito bem, como você está? Estou bem. Com certeza? Então, você está americano? Eu. Sim, americano. Eu estou americano. Por um lado, John ficou muito desapontado por não ser um encontro no estilo americano. Na verdade, Thais estava com os amigos. Por outro lado, ele realmente gostou de conhecê-los. Todos eles foram muito divertidos e interessantes. John estava em uma encruzilhada. Se ele escolhesse ficar, sua vida seria para sempre de uma maneira. Se ele escolhesse sair, seria para sempre de outra maneira. John, agora eu tenho uma decisão. Você vai sair ou você vai sair? Vamos, John. É uma decisão de uma vida. Se você escolher dizer, algumas coisas aconteceram. Se você escolher, algumas coisas aconteceram. Vamos, John. Eu sou minha própria. Então eu vou sair! John e Thais começaram um romance maravilhoso. John estendeu sua viagem para durar três meses, em vez de três semanas. Ao longo do caminho, Thais mostrou a John todas as suas coisas favoritas em São Paulo. A cidade não era tão bonita para John quando ele chegou, mas ele percebeu que quando você tinha alguém para lhe mostrar a cidade, o lugar era um baú do tesouro. A CIDADE NO BRASIL Eventualmente, o ciúme de John tomou conta dele. Ele imaginava que Thais já estava fazendo planos com o próximo cara e que ela o estava descartando gradativamente antes que ele fosse embora para os Estados Unidos. Nas noites em que Thais saía, ele imaginava que ela estava com outra pessoa, mesmo que isso não fosse verdade. Por fim, Thais decidiu que não era isso que ela queria. John era um cara legal, mas ela se sentia sufocada. Quando os amigos de Thais souberam da separação, levaram John para sair para fazê-lo se sentir melhor. Eles se tornaram amigos dele também. John continuou a explorar São Paulo, desta vez sem Thais. Ela havia lhe ensinado que essa cidade pode ser muito bonita se você abrir os olhos para ela. John havia perdido Thais, mas ganhou o Brasil. E ele era muito grato a ela por isso. E ele estava tão feliz por ter feito a escolha certa naquele dia fatídico. A escolha de dizer sim à vida. A escolha de dizer sim à vida. A escolha de dizer sim à vida.